Gente, começando mais um novo vídeo de Fórmula 1 2021 apresentado por mim, Tropical Land. Peço de deixar o like e aperto o botão de inscrição para mais Let's Play, mano. Vamos lá? Corrida? Eu tive que refazer o treino de classificação porque eu esqueci de salvar o jogo. Salvar automaticamente, só que eu não pulei a tela para salvar automaticamente. Então o grid pode estar diferente em relação ao vídeo passado, mas eu fiquei primeiro de qualquer forma. Vamos lá? Mônaco. Mônaco. A Fórmula 2 está de volta em um dos lugares mais famosos do automobilismo e a empolgação está aumentando enquanto contamos os momentos até o começo da corrida de hoje. Qual que é a zero? O circuito de Mônaco é na prática o mesmo desde a sua inauguração em 1929. É estranho pensar que essa volta de 3,4 quilômetros leva os pilotos através de quase todo o país. São 19 curvas, mas não há muitos pontos de ultrapassagem. Essa é uma pista que recompensa as boas habilidades técnicas. Bem-vindos à Fórmula 2. Eu sou Alex Jax e estou acompanhado novamente pelo campeão de GP2, David Walsek. A corrida de hoje acontece no circuito de rua mais famoso do automobilismo, Mônaco. David, o que tem nessa pista que faz ela ser tão especial? Alex, eu estou muito feliz por estar aqui hoje. Mônaco é uma pista curta com bem poucos pontos de ultrapassagem. Ela exige uma pilotagem precisa por suas ruas sinuosas. Nenhuma outra pista testa as habilidades dos pilotos como ela e eu acho que isso faz dela uma das favoritas entre corredores e fãs. Não importa como você esteja se saindo no campeonato, se você garantir uma vitória em Mônaco, você vai fazer história. Aqui está o grid de largada para a corrida, que já vai começar. Anjo se alinha na pole, com Mick Schumacher ao lado. Analisando o resto do grid, nós temos... Aitken. Tsunoda. Callum Eilat. Iso. Schwarzman. Tictum. Matsushita. Pedro Piquet. Alesi. Daruvala. Guilherme Samaya. Idioto. Deletra. Mazepin. Markelor. E Marcos Armstrong. Gael. Drogovich. Lundgaard. E Ryan e Sunny completam o grid. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Agora que conseguimos... Olá! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá, estou amarrando gente, estou amarrando, vira, 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 bonita, a curva mais lenta da pormão é essa aí, vamos lá. Vamos lá, essa curva aqui é complicada. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, está aqui. Vamos lá. Vamos lá, a direita. Vamos lá, vamos para a curva mais lenta. Acelerando 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 Essa pista aqui, ela não tem como me esquecer dela Banter Lines É verdade, essa é a pista que eu mais tenho na memória Ela é muito fácil de decorar Amor 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 Ah 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 Olha só aqui O povo vai ser complicado Quarta volta Eu queria correr na chuva Vamos lá Ah 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 Ai ai Eu peguei perto Mas Má Vamos lá! Última volta! Vá! 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 Amém. Ah, merda, o que é que eu faço? Um trabalho brilhante da Trident hoje, uma vitória fantástica. É uma chuvazinha. Qual foi a chave para essa vitória? Ele manteve a cabeça no lugar e foi assim que a vitória veio. Tranquilo, consistente, tudo de ruim que apareceu pela frente foi resolvido com calma e profissionalismo. Assim, ele conseguiu se concentrar em tirar o melhor de tudo, do carro, da estratégia. Ele contornou todos os problemas durante a prova. Nossos pilotos estão vindo para a cerimônia do pódio e é a Trident que vai levantar o maior troféu hoje. Parabéns a toda a equipe por chegar na frente nesta corrida incrível. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vamos dar uma olhada na classificação dos pilotos Anjos aumenta sua liderança no campeonato E agora, David Valsec, deixa eu perguntar Quem foi o piloto do dia? Hoje acho que meu voto é do piloto da Triad Ele trabalhou bem e aproveitou ao máximo os pneus sem perder o ritmo Essa habilidade é fundamental Vamos ver como está a situação no campeonato de equipes A Triad está ainda mais longe na frente na tabela Enquanto isso, a Carlin sobe na tabela com um bom desempenho deste fim de semana Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá! Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!